Como sempre levo a Deus, eu agradeço a Ele pela minha vida e pela missão de estar à frente do Executivo nos destinos dessa nação. Graças a Deus, temos muita gente em Brasília que pensa da mesma maneira. Outros, nem tanto. Mas temos aí a maior parte do Parlamento, muito representando aqui. Tive a liberdade de escolher ministros capacitados e isentos para nos ajudar a levar esse Brasil para frente. Desde o começo eu falei, não vamos nos preocupar com obras nossas, dizer que aquilo é meu ou não é meu. Tudo que tem pelo Brasil e tem que ser concluído, vamos nos empenhar. E essa obra, essa ponte é um exemplo disso. Aqui o comandante foi o Tarcísio, um homem formado na Academia Militar das Agulhas Negras, assim como eu, formado para o Instituto Militar de Engenharia, um homem que tem o coração verde e amarelo igual a vocês. Não é 26 não, ele tem uma missão antes e vai cumprir essa missão, pode ter certeza. O que eu sempre digo, as boas pessoas têm que aparecer e aparecem para que as más deixem de estar à frente do destino do Brasil. Vocês bem sabem, se o homem fosse um covarde, se o homem fosse um medroso, um acomodado, não teria chegado até aqui. Continuaria até hoje nas cavernas. O homem, o brasileiro, é um valente. Vocês que construíram essa ponte não pararam durante a pandemia. Muitos que estão aqui representam e trabalham num campo. Vocês também não pararam. Meus parabéns a vocês. A gente lamenta todas as mortes durante a pandemia, mas não podemos parar. O Brasil não pode parar. O mundo também. E nós temos que decidir. E eu sempre digo, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu, como chefe do Executivo Federal, dois governadores aqui, vários prefeitos presentes, vocês têm que decidir. Nós não podemos simplesmente ficar em casa, dar as costas para as necessidades do nosso povo. Nós temos que nos apresentar, botar a cara, a tapa, dar exemplo. Eu, autorismo! E exemplo. Eu, autorismo! Eu, autorismo! Eu, autorismo! E exemplo. É estar no meio do povo. Quem não caminha no meio de vocês, não conhece o Brasil. Sempre estive ao lado de vocês. Críticas fazem parte, ignoro-as, não são politicamente corretos. Eu sou um brasileiro correto, como a maioria de vocês, ou quase todos vocês. Eu lamento a forma como alguns se comportaram há pouco tempo. Creio até que muitos tomaram medidas por desconhecer o que estava acontecendo. Mas sempre é hora de mudarmos. Eu já errei muitas vezes, assim como todos que estão aqui já erraram em algum momento. É termos, ao de vez, a coragem de reconhecer o erro e tomar um novo rumo para o destino de cada um de nós. Vocês podem contar com o presidente que tem o coração verde e amarelo. Não receará se tiver que tomar uma decisão. Creio que a liberdade é o bem maior que nós podemos ter. Tenho falado, se baixar um decreto, que já está pronto, todos cumprirão. Por que todos cumprirão? Por que todos cumprirão? Porque esse decreto nada mais é do que a cópia dos incisos do artigo 5º da Constituição, que todos nós juramos defendê-la. O nosso direito de ir e ver é sagrado. A nossa liberdade de crença também e também o trabalho não se justifica daqui para frente, depois de tudo que nós passamos, fechar qualquer ponto do nosso Brasil. Aquele que abre a mão de parte da sua liberdade em troca de segurança, por menor que seja, acaba no futuro não tendo liberdade e nem segurança. Todos nós preferimos morrer lutando do que perecer em casa. Eu me coloco na situação daqueles que perderam quase tudo ou tudo por decisões que devem e são refeitas. Repito, como eu também já errei e tenho dito a todos vocês, Eu posso fazer semelhante ao que muitos já fizeram, mas o meu Exército jamais irá às ruas para mantê-los dentro de casa. A minha Marinha, o meu Exército e a minha Aeronáutica jogam dentro das quatro linhas da Constituição. Se querem que nós hajamos dessa maneira e têm razão, tem aqui aquele que fará cumprir a Constituição. Mas também não admitiremos quem queira jogar fora das quatro linhas da nossa Constituição. O que vocês querem é muito pouco. Querem respeito, querem ordem e querem justiça. E o meu dever, como chefe supremo das Forças Armadas, como chefe da execução, é dar, é garantir esse direito a vocês. E pode ter certeza, se cada um de nós militares aqui presentes juramos um dia dar a vida pela nossa pátria, vocês, que são o grande Exército brasileiro, farão tudo até a própria vida para garantir a sua liberdade. E voltando para esse momento, que é o momento de alegria, momento que nós estamos, com o trabalho de muita gente, unindo o Acre por rodovias ao restante do nosso país. Nos aproximando do Estado Irmão, Rondônia, ELP, se prepare, não vai ficar de graça no barato que vocês estão fazendo. Não tem espaço aqui para grupos terroristas. Nós temos meios de fazê-los entrar no eixo e respeitar a lei. Esse momento aqui, estou olhando aqui, à minha direita, algumas balsas. Serviram a vocês por muito tempo. Mas tudo tem seu prazo de validade. Ao contrário de críticas, eu até agradeço-as. Logicamente, muita coisa foi colocada em jogo ao longo desse tempo. Fiz umas contas rapidamente. Posso até estar equivocado. Mas aqui, vocês deixavam por dia, em torno de R$ 100 mil, para fazerem o traslado de um lado, de uma margem para a outra. Isso acabou. Além do tempo que vocês não mais gastarão aguardando a barca, com toda certeza, tudo que dependia de transporte para o nosso Acre, vai diminuir, no mínimo, 5%. Isso é sinais dos tempos. Suas obras, o trabalho do nosso povo. Lá atrás, começou, antes de nós, essa obra. Nós tivemos o privilégio de concluí-la. Agradecemos a todos que se empenharam nesse momento. Até a Tarcísio, me faça lembrar de novo o nome do engenheiro. Até em memória ao Francisco. Se for possível, não se depender de mim. Se já não foi decidido, seria um excelente nome e justo para dar a essa ponte. Vamos sempre nos lembrar daquelas pessoas que nos deixaram o legado, por mais humilde que seja essa pessoa. Ela começa com a parteira de muitos nós no passado. Todas essas pessoas são importantes. Todas fazem parte das nossas vidas. E o reconhecimento, a gratidão não tem preço. Na política, cada vez mais, nós vamos mudando esse quadro. Pode ter certeza que, por ocasião das eleições do ano que vem, teremos um quadro de políticos sempre melhor do que aqueles que nos antecederam, graças a Deus. A começar do cargo de presidente da República. Pode melhorar. Tudo pode melhorar. E devemos nos preocupar e trabalhar nesse sentido. Aqui não vim falar de política. Eu sou meia dúzia, ponto meia dúzia. Se Deus quiser, teremos forças para continuar dirigindo essa nação. Com o apoio de todos vocês. Vocês são essenciais para o nosso trabalho. A presença de vocês aqui, dos locais mais distantes, é uma prova que vocês confiam no destino desse país. Vocês são mais do que a força de trabalho. Vocês são o oxigênio para todos nós. Eu acredito em vocês, eu acredito no Brasil, eu acredito no nosso Deus acima de tudo. Muito obrigado. Convidamos o presidente da República, acompanhado das autoridades presentes, a realizar o desenlace da fita de inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, na BR-364, em Porto Velho, distrito de Aburã. Atenção pessoal, nós temos uma pessoa que elevou o nome do Brasil lá fora. Temos aqui uma pessoa, antes até de um tricampeão mundial, um brasileiro, que eu estou tendo o prazer de usufruir da amizade dele. Queria falar um pouquinho com vocês, Nelson Piquet. Só um pequeno lembrete. E nós temos certeza que a Globolixo não vai mostrar nada disso aqui. O empresário também, bem sucedido, que eu conheci há poucos anos, mas me traz muita alegria cada vez que eu vejo. Luciano Davan. Bom dia, pessoal! É com muita honra que eu estou aqui hoje, num dia histórico para o estado de Rondônia e Acre. Muitos dias, nossos caminhões tiveram que passar essas balsas. E a partir de hoje, eles já estão preparados para passar nessa ponte com esses dizeres aqui. O Brasil que queremos só depende de nós! De nós! Este é um dia histórico. Eu acredito no nosso país. Eu acredito, eu acredito que nesse estado de Rondônia, como nós passamos ontem, presidente, nós temos lojas em Vilhenas, Cacoal, Jiparaná, Ariquemes, Porto Velho. Nós precisamos colocar a semente do trabalho. Nós acreditamos no brasileiro que quer acordar de manhã cedo e viver do suor do seu rosto. Nós não precisamos de esmola. Nós precisamos de trabalho, ordem e progresso. Viva o nosso Brasil! Obrigado! Obrigado! Iuuuuh! Iuuuuh! Nós estamos ao vivo com imagens lá da ponte do Abunã, onde o presidente Jair Bolsonaro acaba de encerrar a cerimônia de inauguração dessa ponte. Foi a entrega oficial da ponte do Abunã, que fica sobre o Rio Madeira, e vai impulsionar a economia local, além de se somar à integração entre os estados de Rondônia e do Acre. A ponte é formada por uma estrutura de concreto e aço de mais de 1,5 km de comprimento por 14 de largura, considerada uma obra estratégica para o desenvolvimento do Estado e do país. Portanto, agora o presidente vai fazer o desenlace ali da ponte, fazendo essa inauguração de um trajeto tão importante ali para o transporte da produção local ali nos estados entre o Acre e Rondônia. Foram investidos na obra mais de 150 milhões de reais do governo federal. Nós vimos aí o desenlace da ponte que foi inaugurada e a cerimônia de inauguração da ponte do Abunã, em Rondônia, após seis anos de obras. A estrutura de concreto atravessa o Rio Madeira e tem 1.500 metros de extensão, tornando-se a terceira maior ponte do país. Ela vai conectar Rondônia ao Acre. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ressaltou a importância da união entre os poderes executivo e legislativo para a conclusão de obras importantes para a população, como a ponte do Abunã. E o presidente Jair Bolsonaro disse que a ponte vai unir o Acre ao restante do país e que com a ponte haverá a redução de 5% de tudo o que depende de transporte para a travessia do Rio Madeira. Essas e outras informações você confere nas nossas redes sociais. Um ótimo dia para você, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.